Fala, minha senhora de Bocerejo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal com o seu JazzGhost. E aí, JazzGhost, bom? Bom, galera, beleza? Eu sou o JazzGhost. Caso você não saiba, eu tenho um canal no YouTube também de Minecraft. Acessem lá e me ajudem a chegar ao 3 inscritos. Já tá! Só se for 3 bilhões, né? Quem dera, quem dera. Eu seria o novo T-Series. Nossa, é mesmo. Então, galera, hoje nós vamos fazer uma batalha de construção muito diferente, muito bacana. Nós vamos fazer batalha de construção com um bloco só. É um bloco? Um tipo de bloco. Não, quer dizer, um tipo de bloco. Ela é jegue demais. Eu vou usar concreto e o JazzGhost vai usar lã. Ou seja, ela fica com um bloco bonitinho e ela fica com o que sobrou. Não, sabe por quê? O tema é o unicórnio. Tem como unicórnios ficarem feios? Acho que não. Ai, eu vou... Nossa, só fui lançar. Acho impossível. Ah, você vai fazer um unicórnio feio. Aham. Duvido, tá? Duvido. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, Cherry. É impossível, tá? Galera, se vocês querem mais esse tipo de batalha no canal da Cherry ou no meu canal, deixa um like. Isso aí. Like, like, o oso. Pode começar? Pode começar. Então vamos lá, gente. Pode começar a coisa linda? Quê? Ai, Cherry, eu vou ficar horroroso. Eu espero que sim, porque você disse que ia fazer horroroso, então tem que fazer horroroso mesmo. Gente, vocês se lembram da nossa... Acho que foi a primeira batalha de construção aqui no meu canal que eu fiz um unicórnio rebaixado. Não, mas ele não ficou feio pra minha primeira construção, de verdade, não tô brincando. De verdade, ele ficou beautiful, eu acho. Não, ele também nem tanto, né? Não se desgolou. Não pola não, né? Não, eu falo, não ficou tão feio. Nossa, ficou linda. Vou fazer inspirado num que eu vi, que ele tá com a pata pra cima, que eu achei, assim, lindo. Nossa. Ah, eu só posso usar lã mesmo, né? Só lã. Mesmo, mesmo. Só mesmo. Ah, essa aqui parece lã, mas não é lã, não. Não, só lã. Olha, ela tá com raiva, gente. Gente, aqui nós temos esse mods aqui, ó, que ajuda bastante. Tá bom. Tá bom? Então tá bom, então. O que que você tá? Temos esse mods. Esse mods aqui. Tem alguém menstruado aí? Nossa, desculpa. Nossa senhora, né? Nossa. Gente, eu não sei o que fazer. Você consegue, Cherry. Se vai dar certo. Vai, Cherry. Pera. O que que eu tô fazendo da minha vida? Pode usar a varinha de X-Utilit pra facilitar... É por isso que tá aqui esse mods de resgosto. Não precisa brigar comigo. É por isso, eu tô falando. É só a briga comigo, não me respeita. Ih, menina, faz o trem aí, é isso aí. Boa sorte pra você. Quem ganhar, ganha, tá bom? Ah, é? Por um segundo. Eu achei que quem ganhar, ninguém vai perder. Quem perder, ninguém vai ganhar. Mas parece que todo mundo vai perder. Quem perder, ninguém vai ganhar. E todo mundo que ganhar vai perder também. Ó, o meu tá ficando com legalzinho. Não sei, não. Tá, não. Mas você não disse que ia fazer feio? Mas o meu feio, Cherry. É difícil de definir, porque... Vamos parar pra pensar. Ahn. O que que é feio? É mesmo. Como é que você define feio? É verdade. Você tocou aí numa questão que é assim. Mundial. Mundial. É, né? Saúde mundial. Depende do mundo, assim. Eu não sei fazer cara de bicho também. O que que eu tô... Pra quem que escolheu essa... Esse tema? Ah, foi a Cherry Harf. Não acredito. Foi. Eu não gosto muito dela, não. Eu acho ela muito prepotente. Prepotente? Eu acho que ela arrasa. Ai, meu unicórnio tá top. Sério. Me ensina. Me ensina. Gente, eu não sei como que isso vai virar um unicórnio. Mas vai. Cherry, você consegue. Vai. Você é amazing. Quem que ia assim, gente? Deixa nos comentários. Não é o pateta. Eu pensei que era o pateta. É o TT. Ah, é? Oi, meninos. Ai, o que eu tô fazendo? Vale utilizar outra coisa que não seja bloco? Tipo um botãozinho? Não. Só lã. Sério? Olha que... Só pato de lã. Pode ser. Só se for de lã. O que que é lã? Como é que a gente define lã num contexto moderno? Tudo que chamar... Uou. 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 Mas o meu... Gente, tá... Minecraft tá em tamarindo. Tamarindo. Tamarindo é uma fruta, Jess Goat. É. É. Nunca disse o contrário. Ai, não dá ouvidos pra ele. Porque ele só quer desconcentrar a gente, entendeu? Ah, não. Descobriram. Minha técnica. Pare de latir, cachorro. Tô tentando construir algo há um mês. Galera, cachorro da Cherry. Eu fiquei esperando. Ela começar a gravar. É verdade. Opa, começou. Tá na hora da festa. Tá na hora da festa. É verdade. Quando é que você vai apresentar eles no seu canal? Vou apresentar, é mesmo. Gente, deixa aí nos comentários. Aparece Totô. Você quer conhecer o Luke? E o Bidu. Bidu, Bidu. Eles são loucos, tá? Já adianta. Ah, eles são loucos. Que é isso, menino? Ai, ai. É bobo demais, senhor. Não lembro de te levar a sério. Nossa, Deus. Gente, tipo assim. O que você tá falando, menino? Aquela música. O quê? Mas você não me leva a sério. E diz, diz, a beça que horror. O que você tá falando? Eu não sei cantar a música. Sei, ai, tô vendo. Ô, o meu. Nossa, Cherry, eu acho que eu vou ganhar. Desculpa. Você me perdoa se eu ganhar? Não. O que eu fiz aqui? Uma construção muito incrível. Meu Deus. Gente, isso aqui não tá fazendo nenhum sentido pra mim. Desgosto. Quer ajuda? Quero. Mas aí... Não, tô zoando. Sai. A Cherry, galera, sempre faz drama. E as construções dela ficam mó bonitinhas. Vocês sabem disso. Será? Oh, que será, que será? Olha, eu acho que tá errado. Eu acho que é a pata dele. Ô, Cherry, deixa eu botar um botãozinho. Tá errado. Não. Por favor. Não. 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 Gente. Jesus, socorro. Me socorre. Eu não sei o que eu tô fazendo. Só se você deixar eu colocar um botão. Não. Então fica aí com seus problemas. Eu não sei. Ema, Ema. Ema, Ema, Ema. Cada um com seus problemas. Gente, será que isso vai dar certo no final? Deixe seu like para saber. Continue assistindo para descobrir. Nossa, eu fui fazendo... Ah, tá. Você deixou botar o botão? Aí fica parecendo com um focinho de porco. Ai, ai. Galera, se eu perder a culpa da Cherry. Não, pera. Por que que eu tô fazendo o rabo dele pra cima? Ou esse rabo de unicórnio é pra cima? Não é não? Claro que não. Melhor remontar todo o meu unicórnio. Você nem sabe fazer unicórnio. Ah, é? Então vem cá ver. Pra você ver. Ah, é? Ou não sabe. Ah, é? Vem cá ver ou não sabe, queridinha. Mano, o meu unicórnio é muito red. Muito o quê? Vermelho? Red. Red? Não, é radical. Gente, eu não sei. Não, não sei. Vocês devem estar falando aí. Nossa, que cachorro. Tá arrumando. O que que ela tá fazendo? Ela tá fazendo a derrota dela. Porque eu vou ganhar com o meu unicórnio. Ah, mas não vai. Mas não vai mesmo. Vamos ver, Cherry. Se é que é esse mesmo o seu nome. Será que ele vai ter orelhinhos? Tipo assim. Gente, não tá aparecendo um unicórnio. Eu adoro isso. Gente, ele tá muito engraçado. É assim que eu gosto. Humorismo. Humorismo. Olha. Ai, eu queria usar gold. Mas não pode. Então a gente tem que usar isso aqui. Olha, a mulher tá com um concretinho querendo usar outros blocos, velho. Nossa senhora, viu? Tem gente que reclama com muito mesmo. Ah, para. Você tá aí de lã. Gente. Não. Isso aqui não tá fazendo sentido. Eu tô. Eu tô. Eu acho muito engraçado. O quê? Eu gostaria de dizer isso. O quê? Isso não tá fazendo muito sentido. Isso não tá fazendo muito sentido mesmo. Acabei o meu. Não, para aí. Não, não é. Eu tô de boa. Ah, é? Eu tô aqui de boa. Aguardando a vitória. Acho bom mesmo. Vou botar uns cabelos no meu aqui. Que ele vai ficar. Eu vou botar o botão. Tô nem aí. Galera, botei o botão aqui no meu. O quê? Você respeita. Ah, é muito discreto. Você respeita meu canal. Nossa. Nossa, ela tá gente. Ela tá gente? O quê? Vai logo, menino. Nossa senhora. Não demora demais. Meu Deus do céu. Tô por conta não. É porque ele não tá parecendo um unicórnio. Propriamente dito. Too late then. Gente, eu dou uma consertada. Nossa senhora. Eu só imagino o nai do unicórnio que tá saindo. Ah, mas ele tá lindo. Tá bom. É o que dizem. Mentira. É o que eu quero acreditar. Mas ele até que não tá feio não. Assim. Deixa eu fazer um negócio. Eu acho que eu tive ideia. Eu acho que concrete powder. Ah. É concrete. Ah, pode. Pode usar. Vai, eu deixo. Não, eu tô zoando. Sabe por quê? Porque eu usei carpete no meu. Ah não. Eu quero pôr uma bochecha bonitinha. É lógico que você quer. Mas não quer. Pode usar. Vai, vai, vai. Não dá. Dá sim. Com o quê? Uai, com a concreto rosa. Então, já tem muito rosa. Nossa, é o... Nossa, eu tô até imaginando, galera. Eu tô até imaginando. Ok. Olha que lindo. Ok. Ai, ele tá tão fofinho. Você acha que você vai ganhar, Cherry? Eu vou. Eu tô terminando só um detalhezinho aqui do meu? Tá. Termina aí, Zé. Termina aí, que hoje eu ganho esse negócio. Tá lindo. Será? Tá lindo, viu? Tá muito bonitinho. Tá tipo assim. Nossa senhora. Lembra o que eu falei que o meu unicórnio é? O quê? Não. Ele é red. É o quê? Red. Vermelho? Red, galera. É uma gíria para... Vermelho. Não, é uma gíria para cool, legal, descolado, entendeu? Só que é dos anos 90. É, imagina americano. Ai, o meu tá lindo. Gente, é porque... Mô, tô pronto, Cherry. A crina dele tá tipo dividida de um lado, entendeu? Por isso que tá assim. Não sei se vocês entenderam. Já acabou? Já. Eu também, então vamos. Então vamos embora. No 3, 2, 1. Ai, meu Deus. No 3, 2, 1. Vem pra cá, vem pra cá. Ah, pera. Não, deixa eu ver, será? Ah, eu acho que sim. Bora, Cherry. Eu tô de costa aqui, ó. Tá bom, costa gol. Vai. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Vai. Vira. Nossa. Nossa, que da hora, mano. Ele tem ocrinhos. Ele é red. Olha a linguinha do... Daquele... Do ursinho da... Pera, mas... Ele tá... Só a cabeça? É, só a cabeça dele que eu fiz. E essas cores aqui? É o sangue dele? Não, é a acrina dele. Ah, tá. Nossa, Jazz Ghost. Pisa menos. Eu usei carpete, tá, galera? Eu tô avisando aqui. Mas foi só pros detalhes bobinhos. Mano, ficou muito fofinho. A melhor parte aqui, ó. Red. Ah, carpete é lã. Vale. Mas esse botão aqui não vale. Ah, qual é? Mas como é que ficou sem graça esse botão? Olha, olha. Ah, não. Ficou da hora. Ficou da hora. O meu... Eu esqueci das orelhas do meu negócio. Ah, não. Mas do tamanho do seu ia ficar muito estranho, eu acho, se você colocasse. Deixa eu ver. Não, até que dava. É, sempre esqueci dele. Pronto, agora eu tenho... Ah, ele ficou mó bonitinho, sabe? Você viu e fala. Olha lá. Ah, velho. Você constrói mó bem. Tá saindo de errado. Com a patinha pra trás, porque ele é muito bonitinho. É, hoje em dia, essas Instagram, é fácil foto assim também com a patinha pra trás. Pata não, perna, perna. Desculpa. Perna. Ele é do Instagram. Deixa eu deixar o seu red também, assim, ó. Deixa eu ver como ele ficaria de óculos. Red. I'm red, man. Ai, que da hora. Nossa, deu errado, não, tia? Deu, não. Ficou muito grande o óculos pra ela. Ah, o meu ficou kawaizinho, bonitinho, fofinho. O seu ficou red. Red. Isso, senhora. Mas ficou muito da hora. Gente, eu gostei dos dois. Galera, vocês querem mais competição, assim? É muito da hora, velho. É muito da hora. E vocês têm que deixar muito like, like, pra trazer mais. E deixa aí nos comentários qual foi o preferido de vocês aí. Aí, ficou bom, assim. Ficou, não, tia? Ficou assim. Assim ficou bom? Aham. Tá, vou deixar assim. Ficou da hora. Ah, tá muito bonitinho os dois. Gracinha. Olha, mas eu acho que o meu unicórnio evoluiu muito desde o primeiro Revoluio. Não, que isso. A tia é a primeira vez, galera. Quem leu? Quem leu nos comentários? Quem não viu? Eu fiz o unicórnio rebaixado. Vai estar na descrição pra eu passar vergonha. É o unicórnio pônei. Para. Mas, meu pessoal, o vídeo já vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, é muito importante deixar o like, likeoso. Pra gente trazer mais. Sim, galera. Falou. Não, mas pera aí que o Jesus deixou cagado aqui. Pronto. Não fiz nada. Então, até a próxima, pessoal. Falou. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.